Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames E hoje eu tô vindo aqui rapidinho só pra mostrar pra vocês mais uma conquista, né, do canal Pra brilhantar ainda mais o nosso setup, pessoal A incrível estátua Altair Apple of the Eden Keeper Retratando aí, né, a pose do nosso icônico herói Ao se encontrar pela primeira vez com um artefato precursor conhecidíssimo na franquia Assassin's Creed Por nome Maçã do Eden Estaria aqui Altair se perguntando que tipo de poder esse misterioso artefato esconde? Tá bem legal, né? Seria aí uma benção ou uma maldição pra humanidade, hein, Altair? Ah, moleque, você vai descobrir Galera, desde muito cedo, criado pelo mentor dos assassinos, Almu Alin Altair dedicou a sua vida, né, na causa dos assassinos Só que, meu, por conta aí da sua juventude e suas habilidades excepcionais, vamos assim dizer, né O cara acabou ficando confiante demais e descuidado Aprontou algumas, tomou punição, né? E depois disso, em sua jornada, ele teria que superar os fracassos que cometeu Pra emergir um homem mais sábio, né? Aquele que levaria a irmandade a uma nova era Depois de reivindicar a Maçã do Eden do seu mentor, Almu Alin, né, num confronto muito louco Altair se dedicou a estudá-la Ele até gravou, né, suas descobertas em um diário conhecido como Codex E usou, né, pra criar novas técnicas e inovações para os assassinos A estátua, pessoal, ela é original da Yubi Collectible E foi produzida pela incrível empresa Beauty Arts Aquela mesma empresa que a gente já mostrou aqui outra hora no canal Que está agora trabalhando, né, no projeto Assassin's Creed Animus Estátuas maravilhosas, caríssimas também, né, aquelas dessa coleção Mas enfim, eles mandam muito bem Aqui, né, nessa versão, ela possui 24 centímetros de altura E em material PVC esbanja qualidade, detalhes impressionantes, né E essa pose zica que eu curti pra caramba logo de cara Eu não tenho muitas status, né, da franquia Mas quando eu vi essa daqui, mano Quando ela foi anunciada, né, ainda nesse ano de 2019 Ah, eu fiquei literalmente louco de ansiedade E ao mesmo tempo desesperado Porque eu já sabia, né, que não viria pro Brasil tão cedo A gente sabe que muitas coisas referentes à franquia Assassin's Creed Infelizmente não chegam, né Muito fácil aqui pra gente no Brasil Alguns livros, HQs, colecionáveis mesmo, né E até os recém-anunciados aí Jogo de tabuleiro e audiobook Caras, é quase impossível acreditar que Assassin's Creed Gold, né Esse novo audiobook, vai ser localizado em outras regiões Então, por conta disso, a gente que curte Que gosta de estar inteirado E até mesmo ter alguns mimos na estante Precisa recorrer a outros meios Como o eBay, amigos que estão lá fora Ou até mesmo empresas, né Que fazem esse tipo de importação Na UbiStore americana Não dá mais pra comprar essa peça Porque ela tá sem estoque Não dá pra saber quando chega Aqui, na UbiStore brasileira Ela não chegou, não tem Não sei se a Ubisoft Brasil Sei lá quem é responsável por isso Não sei se vão trazer, né E no meu caso, eu consegui pela Amazon Também lá da gringa, tá Pode ser que um dia a Ubisoft Brasil Traga pra cá, pra loja nacional Mas por hora, nada confirmado, tá Quero muito agradecer demais ao maninho Charles Lopes Que é um inscrito aqui do canal Mora lá nos States, né E que numa conversa tal Tenho certeza que ele notou O meu desespero pela peça E quebrou esse galho gigantíssimo, né Comprando na Amazon lá E mandando pra mim Através da sua sogra Que tava lá fazendo uma visita pra ele Aliás, um salve, um beijão Pra sogra do Charles também Que trouxe a peça, meu Então, cara, muito obrigado Valeu Como eu falei pra vocês, né Vai depender de uma ajudinha lá de fora Ou mesmo, né Se vocês tiverem contato com alguma empresa Que importa, tá Enfim A peça, ela é muito detalhada Cada pedacinho chama atenção E me instiga ainda mais, né Pra ver um dia Aquele belo remake do game Que, meu Todo mundo tá esperando Seja na nova geração Ou na antiga ainda Pra fechar com chave de ouro Quem sabe, né Há quem ainda sonha Que Assassin's Creed Remake Possa ser um game gratuito De uma próxima Season Pass Será? Bom Eu gostaria Na moral Bom, pessoal Olha aqui Essa aqui é a caixa, né Que traz a estátua consigo Eu queria ter feito um unboxing Mas pra eles trazerem pra cá A peça pra mim Teve que desmontar Tudo não teve jeito, tá Aqui nós temos alguns detalhes Na caixa Eles mostram alguns detalhes Especificações, né O que vem dentro da caixa E tal E também uma imagem, né Muito bonita Retratando aí a pose Da estátua em si Ficou do caramba Ficou do baralho, meu Pessoal Ela não é Levezinha, tá Ela tem aí seu peso Ela é bem consistente E tal Mostra que não é oco por dentro, tá Os detalhes da pintura São impressionantes Se eu não me engano Essas peças são todas feitas À mão, né São todas pintadas À mão E é mais um mérito Para os caras E aqui embaixo a gente vê Os detalhes, né Falando da Beauty Arts Mostrando o logo da Ubisoft E claro O logo icônico Da franquia Assassin's Creed Eu queria mesmo Só trazer pra vocês Mostrar a peça em si Tá em detalhes E assim, galera Se vocês têm dúvidas Se vale a pena Investir ou não Cara De coração Eu te asseguro Se você é colecionador E quer Compre Porque ela é Incrível Bom, qualidade Yubi Collectibles Quem já teve Alguma peça Dessa coleção Sabe que os caras São muito zelosos No que eles fazem Então essa peça aqui Tá fino Do fino Compra Que vale sim Futuramente eu pretendo Trazer novas peças Tá, da franquia Em caixas fechadas Pra fazer unboxing Com vocês Eu prometo Tá bom Dessa vez Não teve como Porque veio de fora Como eu falei Mas os próximos Que eu for conseguindo Por aqui Com certeza A gente vai ter unboxing Tudo completinho Bonitinho Beleza, pessoal? Se por algum motivo Sei lá, meu Você ainda não deu like Aqui, ó Que isso, velho Vai lá Assassina esse botão Dá uma força pra gente, tá E continue acompanhando o canal Que por esses dias Muitas novidades Muitas curiosidades, caras Vocês vão ver aqui E eu tenho certeza Que vai ser de agrado De todo mundo, tá bom? Agora no finalzinho do vídeo Eu vou deixar alguns cards Interessantes também Pra vocês darem uma espiada Caso não tenham visto Não se esqueçam de seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Não conhece a nossa comunidade No Amino Link na descrição Vai lá Tamo te esperando Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho